Bom, olha, vou trazer agora informações a respeito de uma execução que aconteceu na zona sul de Terezinha. Um jovem de 22 anos foi morto na Vila Irmã Dulce, na zona sul da capital. O fato aconteceu ontem e isso tem mobilizado a polícia, os investigadores, em torno desta morte. Tiago Mello, mais um jovem que perde a vida para a violência. Tiago, mais uma vez, boa tarde. Olá, Joel, boa tarde novamente a você e a todos. Ele se chamava Alisson Matheus Ferreira. Conhecido como Mateuzinho, 22 anos de idade, foi assassinado com um tiro no peito. Mas testemunhas falaram em diversos disparos feitos antes que a vítima viesse a ser atingida. Detalhe que chama a atenção é que a polícia militar esteve no local em uma área, lá da Vila Irmã Dulce, chamada Morro do Cego. É uma área considerada perigosa. E a polícia militar foi atender a esta ocorrência de assassinato, mas teve muita dificuldade em conseguir informações, não só da própria vítima, mas também das circunstâncias que culminaram neste assassinato. Ouça o que diz o Major Demir, do 17º Batalhão, a polícia militar lá na área. Quando a perícia chegou, começou a identificação, localizou uma mancha de sangue cerca de 150 metros, distante do corpo, chegando em uma residência. E foi identificado lá que foi o início da ocorrência, foi nessa residência. E a perícia pode constatar tudo, verificou que foi só um disparo de arma de fogo na altura do peito direito, lateralmente. Totalmente, sem ninguém falar nada pra gente. Todo mundo só diz, vai disparo, vai disparo, mas ninguém quer identificar. Até pra identificar o Matheus, só a mãe dele mesmo e o irmão. Ninguém fala nada, a lei do silêncio impera mesmo. Ontem à noite eu tentei falar com a senhora, falei com o irmão do Matheus que estava lá, menos os dois. Mas agora de manhã, quando a gente começou realmente pelo nome dele e tudo mais, identificamos ele. Ele é um dos filhos do Pelebeu, que é uma pessoa aqui do tráfico na região. Pode ter sido, então, briga entre facções? É como se vê em todos os comentários, né? Pelebeu é um dos dominantes da região, né, do tráfico de drogas. Está preso, mas os dois filhos dele estavam aí, né, convivendo na mesma comunidade ainda. Pode ter sido alguma rixa entre eles, pessoalmente, né? O Alisson tem uma entrada há seis anos atrás, por porte de arma ilegal. Bom, essa declaração da própria Polícia Militar mostra, né, não só a questão do risco lá no Morro do Cego, mas também a questão do medo de pessoas de falarem alguma coisa, se comprometerem e sofrerem algum tipo de retaliação. Certamente, a Polícia Civil deve enfrentar as mesmas dificuldades no levantamento de informações acerca deste caso. Nós entramos em contato com o Departamento de Homicídio e Proteção, a pessoa que nos informou apenas que está ainda levantando mais informações acerca deste caso e sequer confirmou essa história da filiação da vítima do Mateuzinho seria filho de um homem acusado de tráfico de drogas que estaria preso. A polícia vai seguir trabalhando mesmo com dificuldade. João Elson. Pois é, Tiago, dificuldade, né? Agora é aquele negócio, 22 anos, né, Tiago? E com uma ficha, com um nível de envolvimento com aquilo que não deve, que até contribui para a dificuldade da polícia e identificação de suspeitos. Agora, Tiago, está cada vez mais comum, né, jovens nessa idade sendo vítimas desse tipo de crime, de execução, né? É, infelizmente é o que a gente vê na periferia da cidade, Joelson especialmente, né, muitos jovens estão realmente aderindo, né, a essa moda, vamos dizer assim, de facções criminosas, né? Muitos deles talvez nem tenham a dimensão do que de fato isso realmente representa, mas aí se submetem, né, a fazer coisas para serem aceitos, para serem respeitados, digamos assim, diante de outros membros mais experientes que já estão envolvidos nesses grupos criminosos e terminam aí iniciando na vida do crime muito cedo e, infelizmente, muitos encerrando a carreira cedo também, como a gente tem mostrado aqui em outras ocasiões no nosso jornalismo.